Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal ASIC Eu sou o Johnny e vou estar fazendo durante essa semana pequenos vídeos com guias para o iniciante do Eder Eternal A galera pode se perder um pouquinho por não estar acostumado com a interface de usuário desse game Então por isso eu vou estar ensinando a vocês parte do jogo São guias curtos, rápidos, detalhados e diretos Bom, vamos ao que interessa então Assim que entrar em um personagem, você vai dar de cara com essa interface de usuário Eu vou explicar cada item para vocês Porém, depois vai ter um vídeo mais aprofundado no assunto para que não fique um vídeo longo este daqui Vamos começar ali pelo canto superior esquerdo No canto superior esquerdo vocês conseguem estar visualizando não só as informações do seu personagem como o seu nick A foto do seu personagem, HP, MP E aqui embaixo temos o sistema de troca de set Que depois vou estar mais especificando corretamente para vocês Eu vou abaixar um pouquinho aqui o canto superior Porque ele pode ser movido Assim vocês tenham uma melhor visão Vocês conseguem visualizar aqui o meu nível de base O meu nível de classe Não necessariamente esses números vão estar iguais Se você acabou de iniciar o jogo Eles vão estar um em um Porém, esse nível de base é a sua base Esse aqui é da sua classe Eu posso estar nível 45 de base E entrar aqui no meu guerreiro Que está nível 35 Então, aqui é a sua base Aqui é a sua classe A sua classe nunca vai estar maior que a sua base Mas a base pode estar maior que a sua classe Logo aqui ao lado a gente tem esse símbolo da mãozinha que é azul Ela é seu ajudante de status Quando abrimos ela Podemos configurar quais e quando as poções Podem ser utilizadas de forma automática Assim você pode focar no jogo E deixar que o próprio jogo use as poções Quando o seu HP ou sua mana estiver abaixando O primeiro item aqui da janela Você configura quando o seu HP estiver Uma quantidade, por exemplo, de 50% Ele vai se sentar até recuperar totalmente o HP Eu não deixo marcado isso daqui Porque eu não coloco meus personagens Para ficar sentando automaticamente Embaixo você pode colocar aqui Quando o seu HP estiver abaixo de 70% Utilizar tais poções Você tem 4 slots para estar colocando aqui Embaixo é o HP novamente Normalmente eu coloco o HP de poção Que vem de NPC aqui em cima E as poções que a gente tem menos cooldown Eu coloco embaixo Seguindo aqui Temos da mana A mana, então é quando a sua mana estiver abaixo do número Que você colocar de porcentagem Ele vai utilizar as poções de mana Isso daqui é para o seu sistema de pet Para você colocar comida no seu pet Então você seleciona aqui Coloca a porcentagem do HP do pet E o item E ele vai automaticamente dar comida para o seu pet Logo aqui embaixo, então Temos os itens de suporte Vai ser utilizado esses itens de suporte Automaticamente Por exemplo Quando a minha estrelinha Que é tipo um núcleo Acabar Ela me dá 5% de movimento Daqui 1 minuto e 10 segundos Ela vai acabar o buff Automaticamente O sistema vai utilizar ela novamente Desta forma Eu não tenho risco de ficar perdendo o buff dos meus núcleos Você pode colocar tanto poções Quanto núcleos E alguns itens Que facilitem o seu up Que você precise ali Aqui embaixo Temos a aba Da auto-ride Que seria A auto-montaria Você tem 3 slots Para colocar suas montarias aqui Porém a primeira montaria Aqui do lado esquerdo É a que vai ser ativada Primeiro Se você clicar em uma região do mapa Seja no minimap Ou no mapa normal Assim que clicar A montaria já vai ser acionada E o seu personagem vai de montaria Para lá Se caso Não estiver Em combate Finalizando aqui Não menos importante A parte de suporte Para reviver Eu não aconselho Deixar essa parte ativada Porque se você estiver Numa DG E ela tiver Por exemplo O revive instantâneo Aqui Você vai acabar saindo Da DG E indo para o ponto Que a sua alma está salva Então É isso daqui Eu não recomendaria Aqui a mesma situação Você pode colocar Um item de revive Que são os trevinhos Colocar eles no slot E caso você morra Ele utiliza o trevo Automaticamente Eu recomendo Deixar desmarcado Porque se caso Você estiver em uma PT Numa DG Pode alguém te reviver Ou então Você pode voltar Para o começo da DG Sem ter que sair dela E para o checkpoint Seguindo aqui para o centro A gente tem as informações De monstros Ou personagens Vou clicar aqui No Word Boss Para poder explicar para vocês Aqui do lado Você pode ver Então O que é sobre o monstro Como está falando aqui O monstro boss Que possui boas habilidades Se você clicar nesse monstro aqui Vai falar que ele é elite Que possui habilidades razoáveis E no monstro normal Vai falar que ele é um monstro comum Que tem também habilidades comuns Vamos seguir aqui O Word Boss Para que eu possa estar explicando Para vocês Então aqui no Word Boss Vocês conseguem ver Que aqui do lado Existe três bolinhas Com símbolos diferentes Essa quantidade de itens Pode variar de boss Para boss Assim como para mobs Que não possuem nenhum tipo Então voltando aqui nele Você vê em cima Slash Fire E Lighting Quer dizer que Esse Word Boss Tem fraqueza para Corte Fogo E raio Tudo que for dessas características Vão fazer com que Esse BP Diminua BP BP Significa Break Point Ou seja Ponto de quebra Quando ele zerar Você tem a possibilidade De receber alguns itens extras Eu vou estar mostrando para vocês Quais são agora Então aqui mostra A fraqueza do monstro O tipo de monstro Nome As estrelas Quanto mais estrelas Mais difícil o monstro é HP e MP dele E o BP Embaixo mostra os buffs Que ele tem ativado No momento Esse daqui tem 70% de HP E resistência A Lighting Mesmo ele sendo fraco Mais 25 Então vamos abrir agora Aqui a caixinha Para você ver os drops Que ele tem Abrindo essa janela Você tem acesso Aos drops E skills Vamos falar dos drops primeiro A primeira aba São os drops comuns Esses itens Vão cair Isso aqui é comum Se você quebrar ou não Esse BP Se você quebrar o BP Tem a possibilidade De vir esses outros itens Entre eles Alguns tem relíquias Que você utiliza Não só para a conquista Como também para o seu personagem No caso aqui Tem embaixo Uma terceira aba Chamada Class Bonus Drops Isso daqui é ativado Quando uma classe determinada Quebra o BP Do monstro Do lado aqui então Você tem Os skills Que o monstro Pode utilizar Isso daqui Eu recomendo Sempre você estar olhando Pois pode ser Que você Ataque um monstro Sem ver as skills Que ele tem E ele te surpreende As skills São divididas Em dois pontos Também O ponto comum Que é a skill Que ele vai utilizar Com frequência E o ponto Codown Que as skills Que ele utiliza Que precisa Para ser ativada E para ser desativada Um cooldown Ou seja Um tempo De humanos Já é um pouco diferente No próximo vídeo Estarei mostrando Quando for falar Da interface De usuário Novamente Continuando aqui do lado Então Eu tenho uma abinha Onde mostra Os meus buffs Ela também pode ser movida Assim como Do boss Também pode ser movida No canto superior direito Então Temos O minimapa Nesse minimapa Podemos acessar O correio O mapa Geral Dar zoom E remover zoom Do minimapa E ocultar Players Digamos que esse mob É um NPC E está lotado De pessoas em cima Como estou fazendo Aqui nele E você está querendo Acessar ele Porém Não consegue clicar Porque tem um monte De players Você pode clicar Nesse Icone E todos os players Que estiverem ali Com exceção de você Vão ser ocultados Dessa forma Você consegue Clicar Sobre aquele NPC Que você deseja Na parte de baixo Aqui do minimapa A gente tem Sete ícones O primeiro ícone É chamado De Peer Channel Onde você tem Acesso a informações De alguns players Então aqui Então aqui eu consigo Ver o CH Que a pessoa está O nome dela O nível A classe E a localização O próximo ícone Então é do Team Search Que é justamente Para você procurar Times Grupos Para fazer alguma DG Ou então Rites Triais Como chamado aqui Você pode Procurar Por um membro Específico Ou procurar Por times Numa DG Isso daqui Raramente é utilizado Geralmente as pessoas Utilizam o chat do mundo Ou então o chat da Guilty Procurando Então sempre que você Vê essa palavra Então sempre que você Vê essa sigla E o número Significa que é Look for member Está procurando Por membros Normalmente tem O número Da quantidade de membros E na frente O nome da DG Que será feita Logo em seguida Então temos Duas espadinhas aqui Uma roxa E uma Mais rosa Vermelhada Vamos abrir a roxa Primeiramente Que vai mostrar Sobre guerra De territórios Na guerra De territórios Cada dia Existe um mapa Então hoje Na segunda-feira Que estou gravando Esse vídeo Teve uma guerra No mapa Do monte Limestone Onde houve Uma batalha E quem foi A ganhadora É só clicar aqui Na distribuição De poderes Vai mostrar Que foi a Guild 911 Na aba Seguinte Temos aqui Então Guild Elimination Que é justamente GVG Vai ter um vídeo Explicando sobre PVP e GVG Mais profundo Resumindamente Falando sobre Essa aba Aqui mostra Quem é a guild Campeã daquela semana Aqui do lado Tem o rank De guilds Em schedule Você vai abrir As chaves Da batalha De guild Agora abrindo A espadinha vermelha Temos acesso Sobre a arena Então aqui Você pode Entrar na arena 1 contra 1 1 contra 1 Que é de classe 3 contra 3 Que pode ser Qualquer classe A arena De monstros E a arena De 10 contra 10 O próximo É sobre rankings Aqui nos ranks Você tem acesso A raças E guilds No rank De raças Você vai ter Acesso a Rank de Adventure Master Hero E explore Cada uma delas Possui um requerimento Para estar participando Porém Apenas os top 20 Recebem prêmios Esses prêmios São entregues No final do mês Quando é feita Uma manutenção No servidor O rank De guilda Diferente Do outro Não possui Premiação Apenas número Mostrando o nível Da guilda Junto com as informações Referentes Ao ranking A próxima aba Mostra o rank De pvp Onde você tem Do 3 contra 3 10 contra 10 De monstros De classe E os outros dois Aqui abaixo Eles design Slend E desert Slend Elas não estão Ativados Nesse servidor Em team score Rank Isso daqui É mais para pve Infelizmente Ainda não está Aberto Nesse servidor Nem sei se vai ser Aberto Para falar a verdade Esse rank É dado para um time Que estiver fazendo Uma DG Tipo o rush De DG Quem faz em menor tempo Vai estar sendo Rankeando Continuando Temos o event list Event list É uma coisa Muito boa Para quem está Upando Recomendo a pessoa Sempre estar olhando A primeira aba Mostra todos os eventos Que está tendo aqui Nessa primeira janela Você consegue ver Os eventos Disponíveis Aqui as informações E embaixo Os itens Que podem ser conquistados Esse evento Por exemplo Acontece em haven Eu estou no mapa Fora de haven Que não dá para poder ir caminhando Tem que ser utilizando o teleporte Então se eu clicar em go Ele não vai entrar No local Porém Se eu clicar em usar Para uma pedra de teleporte Eu posso clicar em go Clicar em confirm E ele vai Se teleportar Para a cidade Onde possui o evento Mas não quer dizer Que o evento Vai estar ativo Naquele horário Dando continuidade Aqui em cima Estamos os eventos Recomendados Para você Esses eventos São recomendados Olhando o seu nível E são trocados A cada dia Então se você for Completar o teste De força Aqui eu preciso Matar 177 monstros Para ganhar Essa quantidade de XP E essa quantidade de CP Lembrando que o XP É para o seu nível De base E o CP É o seu nível De classe Se caso quiserem Deixem no comentário Falando que querem Que eu destrinche bem A lista de evento Que eu estarei fazendo Um vídeo Só sobre eventos Falando O que é cada item Como fazer Onde fazer E os horários Por fim Não menos importante Temos aqui o ícone Do altar de craft Nesse altar É onde você utiliza Os seus cristais Do éden Esses cristais Podem se tornar Itens Dessa forma Você farmar um gold Ou farmar aquele item Que você estava querendo Por exemplo Esse escorpião Que eu estou utilizando Essa montaria Eu consegui Justamente Nesse altar Bom pessoal Então essa é a primeira parte Do vídeo Sobre interface Amanhã vai sair o vídeo Sobre a parte inferior E eu estarei explicando O que cada item É superficialmente Lembrando Que cada dia Vai sair um vídeo E os temas aprofundados Logo em seguida Muito obrigado a todos Que permaneceram Até o final do vídeo Fiquem com Deus Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau